A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 43 a 51. Naquele tempo Jesus decidiu partir para a Galiléia, encontrou Filipe e disse, segue-me. Filipe era de Betzai, da cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou-se com Natanael e disse, encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas. Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse, de Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu, vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou, aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou, de onde me conheces? Jesus respondeu, antes que Filipe te chamasse enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse, tu crês porque te disse e eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores do que esta verás. E Jesus continuou, em verdade, em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Que bom saber que Deus tem tanta coisa preparada para nós. Que alegria saber que não precisamos nivelar a nossa vida apenas por comer, dormir, correr para lá e para cá, mas que nós fomos feitos para uma dignidade de vida, uma comunicação permanente entre o céu e a terra. Como podemos nos aproximar dessas realidades? Hoje nós vemos dois desses primeiros discípulos, apóstolos de Jesus, Filipe e Natanael. Filipe, que dá um jeitinho de chamar, ele recebe o chamado e logo chama os outros. Aliás, devia ser sempre assim, quem é chamado, passa a notícia para os outros. Às vezes a gente passa muita fofoca, mas falta a capacidade de passar, de espalhar o convite às coisas boas, especialmente ao seguimento de Jesus. Temperamento diferente o de Natanael, chamado também Bartolomeu. Certamente um homem meio complicado nos seus modos de reagir, desconfiado, pode vir alguma coisa aqui preste de Nazaré. De onde é que você me conhece? Que beleza saber que nós somos diferentes, não é? Só que essas diferenças não diminuem o amor que Deus tem por nós, o apreço que Ele tem pela nossa vida, pela nossa história, pela grandeza daquilo que somos e podemos fazer. Deus nos dê a graça de ser dóceis diante do chamado que Ele nos faz. É palavra de vida eterna. Deus nos dê a graça de ser dóceis diante do chamado que Ele nos faz.